Nós estamos aqui com o doutor Alexandre França. Doutor Alexandre França, por que votar em Arinaldo Dantas? Eu voto em Arinaldo Dantas e Edson Santana porque é a vez do advogado buscar trazer novamente a OAB para dentro dos anseios da classe. Se verificarmos hoje em dia o poder judiciário vem falindo e empurrando o trabalho do advogado para o fundo do poço. Nós não temos mais respeito junto ao poder judiciário, nossas causas não andam e a OAB infelizmente vem ficando inerte frente a toda esta situação. É por conta disso que eu voto em Arinaldo Dantas, eu voto em Edson Santana e convido você, advogado, a participar deste movimento. Venha conosco.